E então vem aqui pessoal, agora são as Gosti! E então vem aqui pessoal, agora são as Gosti! E então vem aqui pessoal, agora são as Gosti! E então vem aqui pessoal, agora são as Gosti! E então vem aqui pessoal, agora são as Gosti! E aí 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 Ambilkan gelas Ambilkan gelas Jadi tolong ambilkan gelas Ambilkan gelas Ambilkan gelas Ambilkan gelas Terima kasih Oke terima kasih kembali Bulan Pertiwi dengan tembang